e calma deixa eu ver aqui e pronto agora sim agora subiu aí pessoal só tá entrando ainda calma 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 meu parceiro hoje eu vou lá direi e o quê E aí Vini tá bugando seu jogo ainda parou parou aquela sala mesmo que viu a bugada que ela fala assim que é É que ela tem muito gráfico, ela pesa demais, nossa, ela ainda tá agarrada ainda, ai ai, isso é mó bairro difícil Lá é loot, mas é pra um squad Aí que eles pensam tipo assim, não vai cair ninguém aqui, ai todo mundo pensa a mesma coisa, vai todo mundo com o mesmo buraco Ah não, coloque, tem até mais razoável, não é muito ruim, não é muito bom não, é razoável Gel vai, eu tô no avião sozinha, coitado do menino, tá me seguindo Tá pilotando o avião? Amei, o trem demorou entrar Que legal, ai é culpa do Vini É bicho É foda Se eu morreria, se eu morreria, se eu morreria, se eu morreria, bota pro lobby Deixa, oh não, tem que deixar like primeiro, né? Vou deixar like pra você também, não Deixa, deixa agora um like Não, eu sou mau Like é só pra mim Eu acho que pode Acho que pode Foca no jogo Olha, devia ter o pet foca né, tipo, foca no jogo Pra onde? Foca, foca Aí ele fala assim, não, eu tô contra o pet O negócio aqui da Da VSS, a tributo, calma aí O negócio aqui da O cara aqui na frente, o cara aqui na frente, celeiro Você pegou a tributo da VSS, era isso ou tô errado? O EDM 14 Eu tô com a tributo da VSS Tem cara no celeiro Nesse celeiro aqui da minha frente? É, nesse aqui ó Já vi Não é pra ter tirado que não é um doente É pra tirar assim, cara Finaliza, finaliza É aquele menino É só um boot, ah, já tá na casa do God Ah não Tô louco Ah não, tá na casa L, casa L pessoal Pelo menos eu também já tô aqui Já era pra mim Quase mano Sem colete, sem colete Recuando Tem um de amarelo que meteu o pet Deixa ele me ar Tá bom Qual é Gabriel? Kit? Beleza meu parceiro Tem três kits aqui ó, deixa eu desvaziar minha mochila pra pegar mais dois kits seu aí ó Aí você vai ficar com zero, eu vou ficar com cinco E aí Ai vai fazer Tem mais gente chegando ali Valeu Ô Vinic tem colete Tem colete três Ô louco E aí Que era onde o vídeo que você falou? É na casa da frente ali ó Na última casinha A região Não sei, eu atirei no ônibus então. Tá chegando mais gente lá. O peneiro é isso. Aqui na casa da L pessoal. E aí Enzo, beleza meu parceiro? Que boa? É o Enzo viadinho, o boy olha lá. O Butch, meu pato. Aí tá na live aí ó. Fã, meu fã aí ó. Se nem esse cara jogar. Você que é fã do Enzo né? Seu maior fã do Enzo. Se nem esse cara jogar, fala para ele entrar no jogo e depois esse bosta. Ô Enzo, entra no jogo. O cara aqui embaixo que eu achei eles. Aqui embaixo que eu achei eles. Onde? Aqui no... No negócio aqui no farol. Tô achando que eles tão correndo por várias fontes. Por que todas as pistolas você tem que torcer ela para o lado e jogar a mira para pegar na capa? Como assim? Você meio que rodar a mira e subir? Tipo assim você tá... Vira a direção. Por exemplo aqui você tá... Por exemplo você tá aqui ó. Eu tenho que pular e atirar assim rápido. Virando e atirando. Se você mirar e atirando. Se você mirar e atirando... É que é? Pistola é uma bosta. Mais ou menos. Um exemplo. Por exemplo. Se você mirar reto é raramente da capa. Mas se você tá andando assim e você vira rápido e atira, sempre dá capa. E a desert ou ela dá 90 ou dá capa quando você faz isso. E se você atira reto ela dá 40. Ai eu nem gosto de jogar desert não. Beleza aí Enzo. O que que ele falou? Ele falou beleza vai entrar lá. Falou que você foi mesmo. Ai ai ai. Se nem esse cara jogar. Ele é o Chazan. Graças a Deus. Eu vou tentar. Não é louco. É isso ai mano. Os aprendiz superando os mestres. O sonho dele. Oh louco. Oh. Então você era um sonho dele. Então você era um sonho dele. Oh. Então você era um sonho dele. O cara é meu fã. Vou pedir aqui que eu já fosse um vídeo. Como é que você joga? Oh louco. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou dar de cara com o squad aqui, do jeito que eu sou sortudo, gostou de falar Tadinho, vou nem zoar, vai que é doença Tem esse cara aí? Sem não, tá no gelo ali ó, sem, tô sem milha É dois Ah, pisa Se eu for por aqui, eu pego a costa Ele tá trocando com outro squad Se eu for por aqui, eu pego a costa Então, mas ele tá trocando com outro squad, pô Você vai pegar o outro squad que ele tá trocando Não tem problema, mate os três Aqui eu acredito que são dois Por isso, eu tenho 34 balas de aéreo Já vi Ah, esse aqui ó Ah, raparigo Eu jogo um pouco Eu jogo um pouco Eu jogo um pouco Vou parar Agora É, não tá contando pra mim não Aí, outro squad aí, mano Consegue recuar, Linho? Não Só tem 34 balas, mano São quantos aí? Três Tem dois com ele Peraí Vou pegar MP5 vai dar ruim também Agora deu ruim Tô lagado demais, velho Ah não, vai dar merda Só tem dez balas O que aconteceu? Não tomou O menino ali, sabe? Ele foi me salvar Ele morreu no ar 2 Ah, o Gabriel, beleza Gabriel, é isso aí, mano Tem que salvar as mulheres Acho que tava sem cheiro Olha lá, ó Vou até agora Pra ver se é a bosta do pingou Ele vai pensar que sou eu Aqui, ele vai me matar Você matou o último que fugiu? Ele falou, claro Ah, não, mano Era só um, pô Ele me viu, né? Aí, lógico Cabelo azul Vai conseguir que a mãe brilhasse Eu vou te perder aí, meu filho É isso que eu tô fazendo Meu pingo, tá um pingo Nossa, não pode fazer isso não Meu pingo tá 23, mano Agora O meu pingo tá 23, mano Naquela hora lá, na outra partida Tava 300 Eu acho que era o do jogo mesmo Só tenho 10 balas de arma Agora Vou ter que acabar iniciando o jogo O meu telefone, sei lá Ele falou, vim-me, é muito ruim Ai, ai, ai Mentira Mentira o que? Que ela é ruim? Não 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 pode falar assim, mano Ela vai ficar brava Ah, 4,6 Pô, essa força é muito feia, véi Oi Que? Essa bolsa é muito feia É, eu pensei que era menor Não, todas as mochilas agora Tá horrível Por causa do tamanho Nossa, tem um bizarrão no meu quarto Ele vai ter pegado a 2 nova pra ruxar Não Não, não tem um 60 bala de AR Não Entendeu? A 2 nova, tirar a de plasma e pegar a 2 nova Não, mas a de plasma vai recarregar, pô Tô sem munição, pelo menos é uma munição Aí se eu pegar a 2, só consigo ruxar Direita, 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 direita 4 contra 1 Direita, tem cara César? O cara tá na direita ou na esquerda? Direita Aqui tá com o sofá aqui, pão Calma aí, deixa eu ver eles Ele tá, tá lá em cima Não, mas aqui é mais seguro Porque o outro lado ali é muito aberto Eu vou tomar Olha o caminho ali, ó, viu? Ó Mas é o que eu falei Vou deixar aí Ah, mano, vai de ter cara na guarita, certeza Ai, Jesus, tem um bizorro que tá me traque O bizorro tem nome? Fala BINI Tô zoando, eu falei o bizorro tem nome, a gente vai falar BINI Ah, não, vou morrer Vou ter que matar ele Ai Um squad, mano, não tem um... Um equinito É me... é me... milhão, é oito que esse time Deixa eu ver Deixa eu mover o Vini aí, ó. Já não tô dando enquanto dois não conta. Espero, Enzo. Cadê aquele bosta? Ô, Enzo, entra na... no jogo. E aí, mano, beleza? Ah, já. Ele falou que o S. Ah, você... não, você é esse? Mano, esse é o Enzo, Buti? Cadê? Sai do meu coxinado, Prado. É o Enzo, é esse? Já tá... é esse, já. Meu fã. Ah, olha o sonhozinho de Enzo. E aí, mandei um convite aí, o Enzo. Tô em Guilda, velho, tô em Guilda, tô em Guilda. Tô em Guilda, tô em Guilda, tô em Guilda. O cara tá tão zoando, ó. É, não... não está em Guilda. Não! Não! Não, não, não. Ah, beleza, beleza. Ah, não vai voltar, o Vini tá aí, bora. Gol. Quantos horas? Quantas horas? Coz pra hora? Quanta hora? 10h46. Ah, mas eu tô em X11, hein? P Eita Vini meu fã Vini é meu fã Oi meu, tô no line do Faísca Oi? Que? Aqui tá no Faísca, da line dele Que que é o Faísca? Que que tem o Faísca? Não tá vendo? Você vai conhecer ele ou? Faísca? Acho que ele conheceu, mas eu esqueci Sim, joguei com Faísca já, eu fui da guilda dele Eu fui lá e meti o pé Da guilda Ah, da guilda, tá, eu não quero mais Cê tinha meio boiolado, cê tinha meio boiolado as ideias, cê tinha muito gay velho, sem como não. Eu também, cê não vou falar nada. Meu, seu sonho. Cadê o sonho? Criança de 11 anos, eu tenho 9 anos aí, tá nessa. Mano, pare de um sonho, aconteceu muito em meu turno. Cê acha que eu não lembro do Lucas não né, o que que cê e o Lucas tava falando? Não, é o Lucas, é o Lucas mesmo. Cê e o Lucas lá na garagem, tá ligado né. E aí, Viponado, valeu, obrigado. Oh, deixa eu falar. Oh véi, meu jogo tá muito empolgado. Tô lembrando que o Daniel me contou né, aquele negócio do Lucas, o que que cê e o Lucas fez? Ô, Enzo, já conhece a namorada do vídeo? Acho não. Ah, 4x6. Tá ligado. Ah, vai, vai. Vem, 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 vem. Chama de que que é boba, é bem melhor. Chama de que que é boba, é bem melhor. Tô sem raro. Que que é? Tô sem raro. que eu tava nela quando eu fui ver. Eita, cadê meu... meu ídolo? Oh, vou cair. Relaxa. Posso cair tudo. Oh, mãe, tem um bizorrão aqui tentando entrar no meu cochinado. Acho que não sei lá. Tem um squad aqui comigo aqui, ó. Vai, mano. Sem... sem colete, mano. Eu tô largada aqui, abandonada. Sem ninguém. Deitei um. Finalizei. Oh, o outro, ainda na mesma direção, Vini. Na casa. Aí eu vou rir. Tá, valei dele. O da casa, beleza. Não fecha a porta quando a gente vem, né? Fica ruim, meu Deus. Fica ruim. Cria ruim, eu subiu. Olha o outro. O outro tá vindo aqui, meu Vini. Cadê o outro? Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim, filho. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Tem um aqui, ó. Estou com 57 de vida, sem kit. Eu achei um kit. Cadê o outro? Tomou um capão desse VD que é o que eu não gosto. O último, beleza. Chico, só o pé. Eu tenho um. Devei achar o passacol aí que ele subiu o suporte. Tá ligado. Você levou quanto? Um só. Ah, tem três. Papou três. Seu só, hein. Se quer alguém queira só capa. Eu uso papou três. Não importa se ele papou. O último tiro foi dele. Tchau, zó. Os caras do squad é meu. Eu falei para os caras deixar o Vini. Vini matar ele. Vini ficar feliz. Que? Os caras que estão aqui, você matou agora aí. Os três. É meu amigo. Eu falei para os caras deixar você matar eles. Desenhum. Ciencia é meu. Ciencia é meu fã. O que é meu? É meu amigo. Tá jogando 3 dedos ainda? Tá jogando 3 dedos ainda? Ah, só que eu mudei o monte Eu tava jogando de 4 dedos Ficou desistido, é ruimzão É ruimzão jogar com 4 dedos? É ruimzão Nossa, continua com 10, continua ruimzão Joga com 10, continua ruimzão Fala Vai, bora, brota A gente joga com 20 dedos Exato A gente joga com uns 20 dedos aí, ó Continua ruimzão 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos É inability É Ele é tinta Isso é, menina? É, vai ser você. Agora eu quero ir. 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 É isso aí, eu vou. Eu vou. DJ. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. que tá à tua lá. Lá é meio que cê. Caramba, não tem um cara, mano. Tem que esporte aqui, ó. Esporte aqui, ó. Esporte aqui, ó. Pera, olha, eu acho que acabou em tudo. Acabou de descer. Esporte? Não, acabou de descer, tipo, ó. E como é que o carro não é? Onde é ele? Isso não tirou a vela aí? Tô trocando aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tô trocando aqui, ó. E aí Dois, dois, dois! Pô, que そう... Ui, eu dei um cabo de 300 de cara ali En θerson Eles pegam mais de 30 Ai, que corra! Não pegue a 4 Não pegue a 4 Não pegue a 5 Se o que é que é gerar? Pega a 5 Pega a 4 Vem... Vem Não, não. Só agora... Dei dois capos nesses dois aí. Ah, dá capos em 2011. Que coisa? Ó, 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 os caras, os caras, os caras, não tem nem. Quatro zonas no caso. Eu não sei porque eu dei uma de trezentos no caso, só que não contou. Contou não, deixa eu roubo. Eu vou jogar sexto agora, se eu não jogar... Beleza. Não, e olha isso, cara. Olha esse caretinho aqui, ó. Ô, Victor, você tinha perdido a sua ponta lá na primária, né? Aham. Isso daí você comprou? Não, eu parei a... É... Eita, ganhei um picô de permanente azulzinho. Aí, eu vou sair pra comer aqui, daqui a pouco eu vou jantar aqui. Eu vou jogar X-Train. Ah, vai jogar também. Ah, X-Train. Ô, Vida. Oi. Eu tirei a celular antes, rapaz. Vida, daqui a pouco eu tô online. Beleza.